E aí e subir aqui aqui dá né E aí E aí tá tem um terminal lá em cima tem um aqui também E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Wow Ninguém viu Tá, como é que eu abro aqui mesmo? Tem um bagulho aqui na próxima sala Será que é full aí embaixo? Caramba, que susto Não é full aí embaixo que abre isso aqui Hum Hum Vamos trazer energia pra cá também O primeiro painel tá ali Se eu descer aqui tem um buraco Olha O segundo painel 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 Não vou até por aqui Não vou até por aqui Tá rodando Tá rodando Tá rodando a plataforma Tá rodando a plataforma Não vou até por aqui 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 Olha Ele sobe até por aqui aqui em cima sobre nada E aí E aí E aí a o bicho me deu um cheiro foi embora da mãe 오 a bolinha tive até pegar bolinha切ou bola linha para alguma coisa aqui em e aqui embaixo a um zóio tem 4 terminais que permanece Estou contando em você. Tem um terminal lá na ponta. Aquela bola eu acho que libera ali. Peguei ela lá. Peguei ela. 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 E aí E aí E aí E aí e eu boto ela aqui ó e aí e bota mais uma e xd e aí aqui tem a mesma bolinha aí não vai ter né e o baú ali e nem aquele baú ali não é magnetizado e 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 como é que eu entro aqui e por cima eu vou tentar ela por cima qualquer posição que esse aqui tá é a primeira tá de lado eu fiz um bagulho mó difícil era só ter girado o negócio vamo vou voltar lá pra cima virar esse treco de novo virar esse treco de novo a e vez e ele O que é isso aqui? Tem energia aqui Não é que eu entro aqui, mano Aqui é travado, tem essa grade Aqui é isso aqui Aqui é isso aqui